Inovação é fazer diferente, simples assim. E por falar em simples, quanto mais simples, mais eficiente, mais eficaz é a inovação. Então, voltado para negócios, é você conseguir atender o seu cliente de uma maneira melhor, diferente, mais eficaz, agilizar processos dentro da própria empresa, eliminar etapas, evoluir produtos, desenvolver novas metodologias, mas sempre buscando o simples e não a complexidade. Eu acho que a inovação é um conceito, mas também é um hábito. Então, as empresas criam processos inovadores, hábitos inovadores, comitês de inovação, mas tudo tem que começar com a cultura. Então, muitas empresas implementam comitês de inovação e a inovação nunca vai para frente. Por quê? Porque ela não assimilou a cultura. Então, é só um nome, é só um departamento, é uma sala com uma plaquinha, mas não tem inovação ali. Tem um monte de reunião e só. Então, o bom começo é entender onde a gente pode pensar diferente. O segundo ponto é não impedir o pensamento diferente. Muitas vezes as empresas ficam cerceando quem pensa diferente, quem pergunta as coisas. A pergunta inovadora não é por quê. A pergunta inovadora é por que não fazer dessa maneira, por que não tentar tal coisa. E muitas vezes isso não acontece. É simples assim. É pensar diferente, é se permitir pensar diferente. Do ponto de vista operacional, a incremental é aquela que permite que você faça melhor algo, que você faça mais algo, que você faça a mesma coisa de uma maneira mais rápida, mais barata, com mais quantidade. É incremental. Então, essa história de melhoria contínua e tal, vem disso. Ou seja, a cada novo ciclo, vamos sentar e conversar onde nós podemos melhorar. Agora, a outra transformação é uma transformação que gera o que a gente chama de ruptura. Essa ruptura, ela vem para eliminar ou para transformar um padrão. Essas inovações, elas criam uma ruptura. E essas rupturas impedem que o mercado volte a ser como era antes. Na verdade, como as relações são complexas, pessoas, a parte financeira, os processos, os produtos e tal, a percepção vem sempre de alguém. Vem de uma pessoa que está na outra ponta. Então, ela vai perceber que aquilo funcionou melhor, ou que ele foi melhor atendido, ou que o sistema funcionou mais rápido, ou que ele tem uma funcionalidade diferente, mas vem da pessoa. Mas essa pessoa só percebe porque alguém do outro lado enxergou diferente. A inovação parte de perceber onde dói no cliente. É um pouquinho parecido com o conceito de empreendedorismo. O empreendedor só faz sucesso quando ele percebe o que incomoda as pessoas. E ele oferece uma solução para esse incômodo. A inovação vem nesse sentido. Se você fizer uma inovação pura e simples, que não tem utilidade para ninguém, ela morre. Ela vem exatamente da percepção dessa necessidade. Então, com o serviço, com o sistema, é absolutamente a mesma coisa. Você busca algo que solucione um ponto específico de incômodo. Seja um incômodo de processo, seja um incômodo de prazo, seja um incômodo de custo, seja um incômodo de comunicação. E como eu falei lá no começo, a inovação tem que ser simples. A pessoa tem que olhar e entender. Ah, entendi. Está melhor. Obrigado. Eu acho que um deles é o inconformismo. Nunca está bom. Eu sempre consigo fazer melhor. Será que eu não consigo fazer diferente? Esse inconformismo. Não é insatisfação. Se eu estou satisfeito, eu estou feliz com o resultado, porque senão você nunca vai... Mas eu estou satisfeito com os resultados. Mas, putz, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso fazer. Esse é um. O outro é agilidade. A empresa inovadora tem que ter agilidade para fazer as mudanças, porque senão quando ela mudar, a gente já passou. Então, ela não precisa ser a primeira, ela não precisa ser a única, porque às vezes, como são diferentes, as menores tendem a ser mais rápidas que as maiores, mas ela tem que ter agilidade para mudar. A terceira coisa é ter uma liderança inspiradora. Tem que ter alguém lá em cima, um dos principais executivos da empresa, se possível, o principal executivo da empresa, que inspire as pessoas a fazerem isso. Que façam as pessoas acordarem e falarem, putz, o que eu posso ajudar a mudar hoje? O que eu posso ajudar a transformar hoje? E uma quarta coisa que a gente esquece, que é, a gente falou da utilidade, tem que resolver um problema, mas, sim, de uso de massa, de cunho social, de cunho comportamental. Como é que eu faço para transformar essa comunidade onde eu estou? Como é que eu faço para oferecer algo diferente? Pode ser a comunidade de pessoas jurídicas que consomem os meus serviços, pode ser a comunidade de pessoas que vivem na minha cidade, pode ser a comunidade de jovens que têm os mesmos hábitos de consumo, mas como é que eu ajudo a transformar algo? E aí, sim, com certeza, juntando pelo menos isso, entre outros, ela vai ser uma empresa muito inovadora.